Agora vamos falar de negócios, porque a Apple deixou de valer uma cifra histórica nesta terça-feira. Então vamos acionar o nosso comentarista de business, Bruno Merck, que está aqui no estúdio com a gente. Bruno, ótimo dia para você. Conta para a nossa audiência, trata-se de um dia marcante, afinal a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, não é? Ela continua sendo a mais valiosa do mundo, mas realmente teve uma perda histórica nesta terça-feira. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A Apple terminou o dia valendo menos de 2 trilhões de dólares. Eu falando isso, Daniel, é um valor, é um número exorbitante, é claro que é, porque foi a primeira empresa a atingir esse patamar. Mas eu lembro que há um ano atrás eu vim aqui no Jornal da Manhã para anunciar que a Apple quebrou um recorde histórico entre as empresas planetárias. Ela tinha atingido o valor de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Ou seja, em 12 meses, 1 trilhão de dólares foi para o ralo. A perda desses dois tris nesta terça-feira se deve por conta das ações da empresa ontem, que tiveram uma queda de 4,40% em Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, em Nova Iorque. A gigante, então, dos iPhones foi a melhor a sair entre as empresas. Isso no ano passado. De todas as empresas de tecnologia, ela foi a melhor. Se a gente comparar com o Meta, dona do Face, do Instagram, com o Microsoft, com o Google, com a Amazon, que, aliás, a Amazon, na semana passada, se tornou a primeira empresa na história a perder 1 trilhão de dólares em valor de mercado. É muito trilhão, realmente, que eu estou falando aqui. Mas mesmo tendo passado distante dos problemas dos seus pares, principalmente da Meta, do Google, a Apple enfrentou desafios no ano passado. Que desafios foram esses? Olha, Daniel, a empresa liderada por Tim Cook foi muito afetada na produção dos iPhones, na produção do carro-chefe dela, onde ela realmente ganha muito dinheiro devido às paralisações de fábricas na China por conta da pandemia, o que causou muitos atrasos nas entregas de iPhones. Exatamente isso. Faltaram iPhones, sobretudo aqueles maiores, chamados de Pro Max, e também, consequentemente, são os mais caros. A Foxconn, a fabricante dos iPhones na China, recuperou, é uma boa notícia isso, cerca de 90% na capacidade de produção. Mas outros fornecedores apresentaram notas de pessimismo no mês passado, mostrando que os planos para produzir iPhones 14 deverão ser reduzidos nos próximos meses. Dezembro, aliás, foi o pior mês da Apple desde maio de 2019, com uma queda de 12%. E se cai a produção de iPhone, é preocupante para a Apple. É o iPhone, afinal, quem responde por cerca de metade da receita da Apple. Daniel, em resumo, a gigante Apple continua sendo gigante, mas sem um trilhão de dólares na conta. Pois é, são 365 dias para tentar recuperar esse dinheiro. Eu acho que vai recuperar, viu? Porque a gente está falando da empresa mais valiosa, que tem um produto de ouro nas mãos, que é o iPhone. Eu acho que recupera. Daqui a um ano eu vou falar isso aqui, hein? É isso, as principais informações do mundo dos negócios, sempre com ele, Bruno Meier. Obrigado, Bruno. Boa quarta a todos.